Maguece como o Delacruz jogou, meu Deus, joga muito, joga muito, segundo tempo, então ele deitou, excelente jogador. Michel Zocatelli da Rocha, ganhamos o leilão à tarde e a leilinha, da leilinha, né, à noite, virou paciência ao barato, diz aqui o Michel. Olha o professor Tales Augusto de Oliveira, que é do clube de membros, boa noite, domingo líder, terça medalha em Paris, as meninas, né, da ginástica olímpica, hoje terreno comprado para o estádio e vencido para o Brasil da Copa do Brasil, bom demais, a semana rica para o torcedor do Flamengo. Olha o Rogério Anitabliam, que é o homem dos comentários sobre política, geopolítica e questões internacionais no seu canal. Dias de muito trabalho, Oriente Médio e chamas, Irã promete atacar Israel, caramba, né, obrigado pela parceria, venham todos ao canal, Rogério Anitabliam, sempre recomendo a vida, não é só futebol, entender o que acontece no mundo é importante, você consegue muita informação, muita análise importante com o Rogério no seu canal. É, que as coisas se acalmam, né, o negócio está ficando pesado, meu irmão. Irã, Israel, Oriente Médio, Palestina, cacete. Saulo Almeida, hoje foi o dia de vencer o leilão e a Lilinha, a piada está pronta, né, Saulo. Dia para ficar na memória de todo o rubro-negro, você, Flamengo, é bom demais, saudações e um ótimo trabalho, muito obrigado para você também, Saulo. Olha aí o Lincoln Matheus também entrando para o clube de membros, e o Denner, Bertão Lins, fico imaginando se o Palmeiras fizesse um gol de escanteio, seria tratado como uma estratégia de gênio, um time caro, apresentando futebol medíocre, mas perigoso, o Flamengo ainda será cobrado por ter ganhado só de dois. É, não está sendo cobrado, acho que está sendo constatado que poderia ser demais, né, e poderia mesmo. Magalhães, Leonardo, Gerson está comendo a bola, todo campista, craque, jogando muito, muito, muito. E o primeiro gol, ótima participação dele. Olha o Filho de Tomás, você acha que o Palmeiras consegue reverter o placar no alho, se continuar com a mesma pegada? Um abraço para a galera, valeu Tomás, um abraço para você, irmão. Primeiro, não vai poder jogar assim, vai ter que jogar de outra maneira, vai pressionar muito o Flamengo, vai dar mais campo, acho que vai ser um jogo ao contrário. Palmeiras em cima, tentando um gol rápido, o Flamengo se defendendo, saindo com velocidade, saindo em rápidas transições. Eu acho que pode ficar bom para o Flamengo, o Flamengo joga bem lá, não perde lá desde 2017. A editora Alvinha, Luiz Araújo e Vitinho, que é o Vitinho que acerta. A confiança aumentando. O Matheus Rachid, vendo do estádio, parecia um time só em campo, a massa total, faltou rodar a faca, saudações, valeu Matheus, saudações a você também. Pedro de Carvalho Augusto, membro do canal há 37 meses. Pedro, tem que participar da live dos membros, cara. Acho muito importante a gente destacar que teve mais um jogo podendo dizer que ninguém jogou mal, isso é sintomático, é muito importante. João Bentes, um alô para a Jennifer, irmã do João. Então um abraço para os dois aí, valeu Jennifer e João. Tiago Silva, muito bom, vou acidentar no assunto importantíssimo ontem, o debate pronto sobre assuntos antigos incompetentes que apareceu na eleição. Tiago, acontece o seguinte, eu não fiz nenhum comentário, eu não fiz nenhum ataque, nenhuma crítica, nada. Eu só mostrei o seguinte, um antigo dirigente que participou de uma das mais desastrosas, das muitas gestões desastrosas do Flamengo, ressurgiu do nada, tirando foto ao lado do presidente e do seu candidato. Hoje, pessoas ligadas à chapa vieram me dizer, olha, ele não está conosco, ele não está apoiando, só tirou a foto. Vasco empata, empatou o Vasco, com o Atlético Goianiense. Ok, registrei de novo hoje, mas eu, se eu sou o candidato, aí é a minha opinião, tá? Ou se eu sou o presidente, e esse cara vem tirar foto e fala, você não, você é do nosso grupo, da nossa chapa, eu não vou tirar foto contigo. Porque vão associar, imagina na política, um candidato de um determinado perfil, de uma determinada corrente política, está num evento qualquer, vem tirar foto com outro candidato, nada a ver ali, olha, foto. Claro que as pessoas vão reparar. E aí o objetivo aí é o seguinte, me garantiram que não tem nada com isso. Ótimo, que bom. Se quiser voltar, isso tem que ser colocado. Se houver aproximação, tem que ser dito. O torcedor e o sócio têm direito de saber. É só isso. Mas nada, mas nada. Por quê? Porque a pessoa não trabalhou bem. E muita gente não quer que volte, né? Isso faz sentido. Beneval Júnior, programa no Quais Sol ao vivo, hoje tem o replay. Acho que você consegue assistir lá mesmo, Beneval. Vou ver essa informação para você. Toda quarta-feira, três e meia, tem no Kawai, né? O Toca Pra Quem Sabe, eu participo junto com o Vampeta e com o Giovanni Sacco-Chacon. E hoje o nosso convidado foi o Zé Lias. Um abraço para o Zé Lias, gente finíssima. Foi muito bom. Reencontrar o grande Zé da Fiel, hoje batemos altos papos lá. O Zé é um cara muito legal, gente muito boa, tá? Gente muito boa. O João Taz Alvarenga, veio para ser expulso, sem dúvida alguma. O Alan Eduardo, infelizmente o Alvarenga ficou com medo do Rio Gabi. Poder chutar e passou a bola, acho que ele quer dizer. Fábio André, com vontade, o time é outra parada. Boqueirão Sacco-Alema, valeu Fábio, um abraço para você, meu camarada. Ele é do clube de membros também. Guilherme Cipriano, você acha que o Palmeiras vai ter força para reverter o resultado? Ter força pode ter, mas vai ser bem difícil. Levando em conta os mal desempenho nas últimas partidas. E domingo pega o Inter de Porto Alegre, vai jogar com o Inter. A situação do Palmeiras é ruim nesse momento. Pode virar? Pode. Claro que pode, mas não vai ser fácil. O Flamengo está em situação muito confortável. Olha o Brioche aí com a gente. Valeu, Brioche. Boa noite para você também, meu camarada. Também com a gente aqui, o Lucas Nogueira. Acho que podemos nos animar. Falta constância nesse time, mas acho que estamos no caminho. Obrigado pelo seu elogio aí ao nosso trabalho, Lucas. Muito obrigado, tá? Valeu. Fico muito feliz aí com as suas palavras. Matheus Henrique, boa noite. Encontra-me internado no momento. O que você tem, Matheus? O Flamengo trouxe alegria ao meu dia. Saudações a todos na live. Se cuida, Matheus. Está internado, rapaz? Espero que não seja nada grave. Matheus é um grande integrante do clube de membros, sempre com a gente aqui também. Roberto Cunha. Valeu, Roberto. João Inácio. Todo o aprendimento geralmente é assim. Existe maneira de chegar ao cálculo de viabilidade antes do projeto de construção. Veja que o Flamengo aproveitou o momento para adquirir um bom terreno. João, eu sei disso. Só que, no caso do Flamengo, não é um aprendimento de uma empresa que vai lá e define com seus diretores e explicam para o acionista. É um clube de futebol. Tem uma torcida, milhões de pessoas. Os sócios. O Flamengo já deveria ter um projeto mais avançado. Já poderia ter. É o que eu acho. Até para que os outros candidatos, que vão ter uma eleição, saibam o que está planejado e possam, a partir daí, aquele que vencer a eleição, se não for da situação, tocar adiante desse projeto, sabendo desde já o que vai ter que ser feito. O rodízio do goleiro poderia ter jogado sem. É verdade, Alvin. O Matheus Cunha, a gente ficou falando sobre isso à toa, porque ele não trabalhou. Roberto Cunha, atuação madura e segura do time. Agora mostrar essa pegada no sábado contra São Paulo também. Um abraço. Muito obrigado, Roberto. Um grande abraço. Cara, a grande questão do jogo de sábado é o time que vai para o campo. Vamos ver que time vai ser escalado. Vai ser um time reserva, mistão. Tchau, com certeza.